O Consórcio Nacional Honda, a partir de R$ 6,00 por dia, é top de linha, não tem pareia não, gente. Ô Vanessa, conta essa história direitinho aí, Vanessa, é muito massa, né? É isso aí, André. E pessoal, com R$ 6,00 por dia, você pode adquirir sua liberdade de ter sua moto. Você não vai mais precisar de carona do amigo, você não vai mais precisar de ônibus. Gente, R$ 6,00 por dia, você pode fazer seu Consórcio Nacional Honda, a partir, tá gente? Então vem para a Motopartes, aqui é o lado da rodoviária, ou clica aqui no link para saber mais. Vem-te embora, vem, deixa de pedir carona no pessoal, deixa de andar de ônibus. E se brincar, fica mais barato do que você está andando de ônibus, tá gente? Então essa liberdade só baixa você querer. Se você quiser, me procura aqui no link, você vai falar diretamente comigo, tá certo, gente? Eita, Vanessa, gente, é muito bacana. Olha, você já imaginou, você tem a sua independência. Você quer ir para a escola, para a faculdade, para a festa dos amigos, você quer passear, né? Olha, a partir de R$ 6,00 por dia, o Consórcio Nacional Honda, aqui com Vanessa, na Motopartes Honda, aqui ao lado da rodoviária de Caruaru, gente. É muito legal demais, ô Vanessa, e o bom, tem mais, eita, tem mais, tem mais, tem mais. Gente, vocês sabiam que só aqui na Motopartes, quando você compra a sua moto através do Consórcio Nacional Honda, a gente não cobra frete, é só na Motopartes Caruaru. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho